Tendo um nível de contágio baixo na nossa região, foi baixado um novo decreto que vai flexibilizar para o comércio. Exatamente, já há algumas semanas aí que Barra do Garças, bem como boa parte do estado de Mato Grosso, tem atingido aí os níveis, tem ficado nos níveis de moderado, na classificação, tido como moderado pelos boletins epidemiológicos, tanto do estado quanto municipais. Mas devido a essa circunstância e devido a nós estarmos nos aproximando de datas importantes comerciais, afinal de contas nós estamos em plena semana do Brasil, nós temos aqui em Barra do Garças agora dois feriados, que a questão foi o 7 de setembro que acabou de passar, e em seguida nós temos agora o próximo 15 de setembro, que é o aniversário da cidade, e já estamos em preparação para as datas comerciais mais importantes do ano, que é o que? Outubro, que tem o dia das crianças, novembro com Black Friday, e dezembro, preparação para as compras de Natal. Visando isso e visando que nós estamos estabilizados nessa questão do moderado, e cada dia que passa, rumando para irmos para um nível baixo de risco, nós aqui da CDL já vimos negociando e conseguimos negociação junto ao Poder Público Municipal, que baixou esse decreto, voltando a permitir que os funcionários, que os estabelecimentos possam determinar os seus horários de funcionamento livres de qualquer restrição, então aquele comércio que já tinha o costume de ficar aberto até 18h30, 19h, 20h, ainda mais nessa época de muito calor que a gente vive aqui, hoje esses comércios podem voltar a funcionar nesse horário liberado. De igual maneira, antes o decreto não permitia que se funcionasse nem aos sábados à tarde, nem aos domingos, nem aos feriados. Agora essa vedação já não persiste mais, o comércio, aquele comerciante que decidir trabalhar nesses dias de feriado, obviamente observando as regras trabalhistas atinentes a cada caso, isso aí já é desrespeito a cada empresa em particular, mas essas empresas vão poder funcionar, já não contam mais com essa proibição por parte do decreto municipal. Nós consideramos isso um aspecto bastante positivo e que pode influenciar muito esse reaquecimento da nossa economia. Uma preocupação dos promotores de eventos da nossa região é saber se tem alguma perspectiva de volta para esses eventos. Sim, infelizmente esse, juntamente com o setor de turismo, talvez tenha sido um dos setores mais atingidos com essa pandemia, e é normal essa ansiedade que eles estejam de poder voltar ao trabalho. Infelizmente, no atual circunstância da classificação de risco ainda tida como moderado, nós não vislumbramos que esses eventos sejam liberados tão cedo, a não ser que nós consigamos ativir a classificação mais baixa, o risco baixo mesmo, já próximo de nulo. Se fôssemos para nós fazermos uma expectativa e uma perspectiva, ou bom e velho chute, vamos dizer, nós acreditamos que não menos do que 30, 45 dias, antes de se começar a discutir o retorno desse tipo de evento mais de entretenimento, propriamente dito. O que nós tivemos foi uma liberação, ainda que capacidade muitíssimo reduzida, dos eventos corporativos. Já é um ânimo, já é um escape, é um vislumbre de que nós, aos poucos, estamos retornando a um estado de normalidade. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto